E aí povo santo, olha eu aqui novamente mais um santo vídeo O tema de hoje, ex-maçom denuncia a maçonaria na CCB do Brás Então, recentemente um ex-maçom fez uma publicação em um site Denunciando essa situação e também os hinos maçônicos que a Irmandade está cantando Vou ler a matéria Segundo palavras do ex-maçom, CCB do Brás em São Paulo da maçonaria Um ex-maçom diz que sim, a CCB de hoje, mas não é mais a do maçom Luís Vascon Você que é membro da CCB nunca procurou saber de onde essa instituição religiosa se originou E quais os motivos que levaram ela a se desviar da escritura E de onde veio os hinos E quem substituiu o maçom Luís Francisco quando ele foi embora E ainda acha que essa denominação é obra de Deus Cuidado, veja a verdade diante dos seus olhos As palavras do ex-maçom A maçonaria assumiu o controle da CCB do Brás em São Paulo Substituíram o Luís Francisco por dezenas de acções que eram e são maçons desde 1948 Essa data citada pelo ex-maçom coincide com aquela data que eu falei para vocês Sobre a venda da CCB Lembra? O gabion veio Não, irmão, a CCB hoje não é a mesma Porque três famílias de italianos ricas compraram ela Veja um trecho do documento divulgado recentemente por um ex-maçom Segundo palavras desse ex-maçom Todas as denominações evangélicas como, por exemplo, o cristão no Brasil Cujos anciões líderes A partir do ancião que substituiu o irmão fundador Luís Francisco até os atuais Foram e são maçons Daí o porquê a igreja cristã mudou suas originalidades Uma vez que o fundador, além de ser presbiteriano Ter fundado outras denominações evangélicas Cerca de 15 Era bem relacionado com todas as demais instituições Este costume atual da comoregação cristã não provém do seu fundador Isso veio acontecer depois que a maçonaria assumiu o controle da igreja E ficou com essa vaidade e orgulho luciferiano De se afirmar belancolicamente como a única igreja que pode salvar Contrariando a própria bíblia que eles usam Veja o que um ex-maçom fala sobre os hinos da CCB Nesse trecho ele faz a mesma denúncia apresentada por mim em vídeos anteriores Lembra que eu gravei e vi falando que os hinos da CCB da maçonaria Apresentei as provas Segundo palavras do ex-maçom Inários evangélicos contendo hinos de adoração ao Deus Gadu Vejam queridos irmãos, que desgraça Não é à toa que Deus de Gênesis a Apocalipse Nos pede para nós louvar a Ele com cânticos novos Sendo Deus onenciente, onipresente e onipotente Antes da fundação do mundo já sabia que a maçonaria iria dominar sua igreja Só agora, depois de um século, é que estamos começando a descobrir que todos os hinos de louvores Com algumas exceções foram feitos pelos maçons Buxo e Luminatis e também adoradores de Lúcifer Que eram dirigentes das igrejas acima citadas É difícil imaginar que esses hinos contendo adoração a Deus com D minúsculo Tinha o objetivo enganador e mentiroso de adorar a Deus da maçonaria Que nada mais é, e menos que Satanás, Gadu e Bafumé Ou mesmo Baal Não obstante os autores desses hinos citar os nomes do Senhor Jesus Na pessoa do Senhor Jesus em seus corações Estava o desejo de adorar o Deus da maçonaria Documento original de acordo com o que foi divulgado por um ex-maçom Aqui as minhas palavras Não tem interesse em enganar a hermandade Mas revelar eles que esconderam de nós por tantos anos Vigia povo da CCB Satanás em ser andado com vossas almas Por muito tempo Então, o ex-maçom confirmando Que os hinos da CCB são da maçonaria E que a administração é a administração A liderança da CCB do Brás São maçons Tudo que eu venho falando há muitos anos É, meus queridos A verdade está chegando à tona Se alguém tiver interesse em ver esse documento Posso deixar um link Outra coisa Eu abro mãos dos direitos autorais dele Pode divulgar, compartilhar Usar como Nos seus vídeos Ok? É isso aí A verdade tem que chegar à tona Um abraço